Big Festival, o maior festival de jogos independentes da América Latina. Curta as palestras, painéis, áreas de negócios e as exposições interativas. Entrada gratuita. São Paulo e Rio de Janeiro, do dia 23 de junho ao dia 1º de julho. Olá, boa noite. Bom, obrigada, Saulo, por eu estar aqui. Obrigado a vocês por estarem aqui. E quando o Saulo me convidou para vir para o Soapbox, ele falou Pode falar sobre qualquer coisa. Eu falei, que linda. Boa mãe. Então, eu realmente não tinha a menor ideia do que eu ia falar para vocês até, o quê? Três semanas atrás. E daí eu pensei, bom, algo que talvez poderia ser útil é dar algumas dicas para vocês sobre como manter um estúdio independente por algum tempo. Para quem não sabe, eu estou na JoyMasher. A JoyMasher existe desde 2012. Mas eu apenas há um ano atrás consegui largar meu emprego para trabalhar exclusivamente na JoyMasher e nos meus projetos pessoais. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas também sobre outras coisas. Mas, além disso, esse botão verde é gigante, né? Eu resolvi misturar isso com uma coisa que eu realmente entendo e que eu realmente gosto e que eu acho que vocês também, que é guerrilha. Vamos falar de guerrilha. O que é guerrilha? Guerrilha é quando você sabe que você está em franca desvantagem e que não adianta você lutar de forma tradicional. O seu exército contra o outro exército, contra o exército opositor, é um fracasso. Então, você tem a única forma de vencer é não lutar essa guerra. É usar de outras formas para conseguir vencer. E quando você é índie, você é esse gatinho lutando contra essa mão gigante. Você não tem nenhuma chance de vitória. Os AAAs têm dinheiro para caralho e você não. Os AAAs têm gente para caramba. E você não. Você é um cara no fundo do seu quarto tentando sobreviver e pagar o aluguel. Então, a gente não pode agir da mesma forma que eles. A gente tem que agir de uma forma diferente. Como pode ser essa forma diferente? A forma diferente é não tentar agir da mesma forma. Você nunca vai vencer o dinossauro que é o AAA e for dentro da cabeça dele. Ele tem um couro revestido, tiranossauro rex. Não vai funcionar, claro. E se você tentar vencê-los dessa forma, na verdade, o que vai acontecer é isso. Você vai ficar correndo no mesmo lugar, sem nunca chegar em lugar nenhum. Só se frustrando, só se sentindo fracassado e achando que você não serve para nada. É mais ou menos que nem dizem que Einstein falou, mas na verdade deve ser uma frase apócrifa de Einstein, que se você julgar a inteligência de um peixe pela capacidade dele de subir numa árvore, você vai chegar à conclusão que ele é retardado. E não é um fato. O peixe é excelente em nadar em várias outras coisas. Então, você não devia julgá-lo dessa forma. Você tem que entender o tipo de inteligência e o tipo de forças que o peixe tem. Da mesma forma, o gato não devia usar o escorregador dessa forma. Então, vamos aprender algumas coisas sobre guerrilha e sobre estratégia militar de guerrilha, em especial dita por grandes guerrilheiros. Então, desculpa se alguns de vocês têm alergia ao comunismo, mas a maior parte dos guerrilheiros eram comunistas. Vamos falar, então, de sete estratégias de guerrilha para o seu estúdio independente. Sete porque o Saldo falou que eu só tinha sete minutos. Se eu tivesse mais tempo, talvez dava pra ser mais. Primeira coisa, faça o que você realmente ama. Segundo o Magrela, quando já não se pode fazer frente às dificuldades ou se reconhece que lhe falta paciência para esperar, então é melhor entregar seu posto, antes de trair da promessa. Se você acha que você não está com a sanidade mental para fazer jogos, dá um tempo. Escuta o Lulina, ele sabe melhor que todos nós. Respira. Realmente se dedique ao jogo indie, se você realmente gosta do que você está fazendo e se esse jogo realmente é a sua paixão e é o que você quer fazer. Depois a gente fala de mercado. Também é importante, mas é um passo a seguir. Primeiro, tenha certeza que você acredita no seu projeto, que você ama o seu projeto e que você está fazendo isso porque você acredita. Você está fazendo BR, porque você acredita no BR. Porque você ama bacon e é por isso que você está lambendo esse porquinho. Mas não porque você acha que BR é a última tendência e vai gerar 20 dólares. Não, você acredita nisso e é por isso que você está desenvolvendo para BR. Número dois, conheça o seu público e divida a sua paixão com ele. Eu costumo falar para estudantes de jogos, quando eu estou dando aula, ou às vezes quando eu dou palestra para estudantes, é que ache um nicho e tenta desenvolver para esse nicho. Porque as pessoas, quando elas amam o seu jogo, elas não só vão comprar, elas vão se tornar militantes do seu jogo. E elas vão te falar o que vem de errado do seu jogo. E elas vão te ajudar a fazer um jogo melhor. E se o jogo estiver bom, elas até vão te ajudar a vender. É esse o tipo de pessoa que você quer. O tipo de pessoa que é tão apaixonada por você. Só que por algum motivo, talvez, ela não possa fazer o jogo e você está ajudando essa pessoa a tomar voz. Então, na verdade, você está sendo... Você está ajudando essa pessoa a se encontrar no meio AAA, em que todo mundo é um cara branco de 35 anos e cabelo castanho. Você está mostrando para ela que existem outras visões e que você está ajudando ela a ver a visão dela dentro da esfera dos jogos. Segundo Che Guevara, Então, o povo pode vencer uma guerra contra um exército inteiro. Número 3. Use armas não convencionais e engenhosidades para ser notado. Você é independente. Você não tem dinheiro para uma droga de uma empresa de PR. Você não tem dinheiro para pagar 3 mil reais por mês para alguém fazer a propaganda full time do seu jogo. Então, ache algum esquema para você ficar falado. Ache alguma forma de virar notícia. Eu sei que soa barato. E é. Mas, pelo menos, alguém vai falar de você. E de as milhões de pessoas que vão ver porque estão falando de você, algumas delas fazem parte do seu público. Todas as pessoas que vão olhar não vão comprar seu jogo. Mas você tem uma chance maior de encontrar aquelas pessoas lá que dividem sua paixão. E você tem uma chance maior de conseguir se comunicar com elas e talvez até vender seu jogo. E quando eu digo vender seu jogo, eu não quero necessariamente dizer dinheiro. Porque, às vezes, vender seu jogo é conseguir um download. Se seu jogo for grátis. Depende do que você quer como objetivo do seu jogo. Número 4. Conheça a indústria. Conheça todo ela. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa conhecer os outros índices. Porque eles passaram por coisas que você não passou. Eles sabem de coisas que você ainda não sabe. Mas você também precisa conhecer a indústria do tripulho. Por mais que, talvez, você não consuma ela. Ou você não concorde com ela. É importante você saber o que está rolando. Nem que seja para criticar. É importante saber o que está acontecendo. Porque essa é sua indústria. E se você quer viver dela, você tem que entender dela. Você não pode ser um peixeiro e nem entender de peixe. Número 5. Você é minúsculo. Comparado com todas as outras indústrias. Com a EA, com a Microsoft, com a Ubisoft. Com todas elas. Você é minúsculo. E isso é ótimo. Porque você não tem 300 funcionários para dar satisfação. Você não tem que coordenar equipes de 100 pessoas. Você não tem pessoas em 5 funcionários diferentes. Que estão produzindo para o mesmo jogo. E que cada um está trabalhando num horário diferente. Você pode, com a sua pequena equipe. Criar uma grande disrupção ao seu redor. E assim conseguir fazer algo diferente. Algo realmente importante. Então aceita que você é pequeno. E não tenta fazer Candy Crush. Faz o anti Candy Crush. Faz algo completamente oposto. Imagem. Número 6. Você vai falhar. Todo mundo vai. Aceita o falhar. O fracasso. Abraça o fracasso. E redefina o fracasso. Porque o fracasso é um momento de aprendizado. É um momento em que você pode criar várias coisas assim. Esse é um dos melhores. Eu juro que vai ter uns muito bons também. Vai me seguir. E algo muito importante sobre esse é. Comunistas não se importam com a sua sobrevivência na sociedade capitalista. Então estamos em Coutos. Mas essa é a única sem Coutos. Eu te juro que todas as outras têm Coutos. E como você sabe que você vai falhar. Enquanto você ainda não tem jogos o suficiente na sua plataforma. Seja ela Steam. Seja ela Google Play. Seja ela App Store. Se você ainda não tem fontes seguras o suficiente de dinheiro só com os jogos. Não tem nada de errado em ter um emprego durante o dia. E trabalhar nos jogos durante a noite. Desde que todos que você tem uma relação amorosa com eles estejam cientes disso. E estejam ok em perder você por 10 horas na semana para trabalhar no jogo. O importante é que você não tenha que se preocupar tanto em como pagar o aluguel. Porque pessoas que estão pensando muito em como pagar o aluguel não conseguem fazer os melhores jogos possíveis. Porque está sempre alguma coisa aqui na cabeça incomodando. E às vezes isso até vira uma hernia de risco. E sete. E uma das duas mais importantes na minha opinião. Juntos somos mais fortes. Crie uma comunidade ao redor de você. Ela pode não ser a sua comunidade física. Ela pode não ser a comunidade da sua cidade. Mas tenta encontrar desenvolvedores que pensem que nem você. Que passem pelos mesmos problemas que você. Que entendam pelo que você está passando. E que possam conversar com você. Não só para te dar dicas. Ou para mostrar o caminho das pedras. Ou para você ter uma vontade competitiva por causa disso. Não. Mas também porque é muito bom poder conversar com alguém que já passou por isso. Mesmo que seja só para essa pessoa colocar a mão no seu ombro e falar. Eu sei. É uma bosta. É assim mesmo. Não tem nada que dá para fazer. Mas é isso. Você pelo menos se sente não a única pessoa burra do mundo. E isso é muito bom. É tão bom se sentir não a pior pessoa do mundo. É tão legal. E uma dica surpresa. A número 8. E se tiver que pular o almoço para conseguir pagar o aluguel amanhã. Então vamos curtir. Tá todo mundo aqui no Big. Não importa como vocês estão pagando a passagem. Não importa como eu estou pagando a passagem. Tá todo mundo aqui. Vamos viver o momento. Vamos viver o presente. E lembrem-se. E lembrem-se. Vocês são muito fortes. E vocês têm muito valor. E vocês têm pontos de vista únicos a respeito de problemas e a respeito de jogos. E vocês sabem desenvolver jogos incríveis. Vocês são o lindo leãozinho dessa foto. E eu acredito em vocês. Vão lá e me deixem orgulhosa. Obrigada. Tchau. Tchau.